Como Encontrar o Planeta Saturno Parte 3 Observando da forma correta 3.1 Familiarize-se com o básico sobre observação de estrelas Você não precisa iniciar a procura de algo em particular, mas isso pode ajudar A desenvolver noções básicas sobre constelações e mapas estelares 3.2 Afaste-se da cidade Se você vive em ambiente urbano, é importante afastar-se da poluição leve que torna boa parte do céu Noturno invisível até mesmo para alguns telescópios medianos ou binóculos Encontre um bom local para observações ou junte-se a outros astrônomos amadores de sua cidade Para obter dicas sobre viagens ou clubes dos quais você pode participar 3.3 Observe as estrelas em noites de boa visibilidade Não há nada mais frustrante do que juntar todo o seu equipamento, verificar seus mapas estelares Empacotar seus lanches e então, puff, as nuvens aparecem Certifique-se de escolher uma noite com boas condições climáticas e céu relativamente limpo Mantenha-se atento aos padrões climáticos durante a época do ano em Que você espera encontrar constelações ou planetas? 3.4 Comece usando binóculos Os binóculos são uma forma fácil de iniciar-se como astrônomo amador Se você não tem acesso a um telescópio, use qualquer par velho de binóculos Eles são fáceis de usar e muitas vezes tão bons quanto telescópios baratos Quando você já se sentir confortável achando coisas no céu noturno e quiser elevar Um pouco nível, considere investir em um telescópio de boa qualidade Você pode dividir os custos de um bom telescópio com outros astrônomos Compartilhando o seu uso Para observar Saturno, um telescópio básico deve ser mais do que suficiente para um principiante Se você quer algo bacana, os telescópios da marca Nexstar custam na faixa de R$ 2.000 E Localiza objetos no céu a partir de programações inseridas pelo usuário Já um Schmidt Kassegrain profissional custa em torno de R$ 3.000 Compre algo que combine com seu orçamento e com seu nível de comprometimento 3.5 Visite um observatório da sua região Os astrônomos são grandes entusiastas, geralmente ávidos por compartilhar conhecimentos Não há nada que substitua o aprendizado com pessoas experientes Especialmente se você está interessado em Encontrar um objeto no céu que possui diversas variáveis Como é o caso de Saturno Olhe seu calendário e planeje uma visita durante um período rico em observações ou Quando houver algo que você tenha interesse em ver Em seguida emprego as técnicas e os conselhos que você obtiver em suas futuras observações Dicas Pesquise Saturno Visão ao Juno, no Google, e clique em Imagens, para obter fotos do planeta E aí E aí E aí Obrigado.